E mais uma empresa se instala em Juara, dessa vez bem no coração da cidade. Estamos falando da Infocase. A inauguração foi na sexta-feira e contou com a presença de muitas pessoas. O forte da loja é a comercialização de aparelhos celulares multimarca, mas com foco no iPhone. Conversamos com algumas pessoas presentes na inauguração e também com os proprietários da Infocase, Bruno e Cláudia. A gente já está aí há quatro anos com a Infocel e devido a demanda também de serviços, devido a ter exigência da população, você sabe que hoje ninguém fica sem um celular. Então tecnologia e informação é o que há no mercado e a gente já tem essa vontade de trabalhar, a gente já vinha com esse sonho e a Infocase foi um sonho, foi um sonho meu, foi um sonho do Bruno. A gente sempre quer expandir e eu acho que você não pode ficar na mesmice, você tem que expandir, você tem que crescer. Juara tem um potencial super grande, um potencial maravilhoso. Para a população de Juara a gente vai atender toda a linha, desde o celular, aquele mais simples, que atende a zona rural, que atende aqui a circulação mesmo, que o pessoal já sabe trabalhar. Eu convido todos os juarenses a vir nos prestigiar com a Infocase. A gente vai trabalhar com a linha, todas as linhas de marcas de celulares, nós vamos pegar o seu celular à base de troca. A Infocel vai ficar com a linha de assistência técnica especializada, nós vamos expandir para computador, notebook, toda a linha de games. Muito bem, quais são os serviços que a Infocase irá prestar à região do Vado Arinos? Gente, a Infocase, além da parte também da assistência técnica, a gente é representante oficial da JBL original, toda a linha, garantia de um ano. A gente é representante também da linha da Awei, toda a linha da Awei de cabos, de conectores, da linha de fone de ouvido, uma linha super ótima aí no mercado. Celulares, iPhone, a gente já é carteirinha aqui em Juara. Então fica aí essa dica, traga o seu celular para melhor e super assistência técnica e a loja mais completa de acessórios e celulares de Juara e do Nortão. A vida inteira, eu sempre gostei de mexer com tecnologia, desde moleque. E o legal, Paulo, é trabalhar com o que você gosta de fazer, e eu gosto de fazer isso. Tratar meus clientes bem, arrumar os aparelhos dele. E fico feliz que a população de Juara merece a Infocase hoje. Foi mais uma filha nossa, a minha e da Cláudia, que a gente conquistou. A gente sempre lutou para acontecer diferente, porque a gente tem vários parceiros hoje. A JBL é um parceiro da Infocel, da Infocase. A Awei é um parceiro da Infocel, da Infocase. A gente está pegando uma outra representação agora, que é a da Xiaomi, que é um aparelho importado, um aparelho muito bom também. São várias parcerias. E para isso acontecer, Paulo, a gente tem que estar 100% de responsabilidade, tanto com o fornecedor, como com o cliente. Senão, não tem o respaldo da JBL, não tem o respaldo da Xiaomi, e desses outros fornecedores que são parceiros da gente hoje. Muito bem. Em nome do Grupo Amplitude, só nos resta desejar boa sorte, bom trabalho e sucesso nesse mais empreendimento. Obrigado, Paulo, pela presença de vocês. Estar aqui hoje, na inauguração da festa. Fico muito feliz da sua presença aqui, e de todo mundo. E só tenho a agradecer a vocês, agradecer a população de Juara. Se não fossem eles também, a gente não estava montando essa loja. E peço para a população de Juara vir conhecer a nova Infocase, a loja hoje, ao lado do Banco do Brasil. Vem dar uma passadinha aqui com essa loja nova, vocês vão gostar. Ficou linda a loja, todos têm que vir conhecer. E principalmente, dizer que todos os moradores de Juara devem fazer como a Cláudia. Investir na cidade, fazer uma loja moderna, uma loja com super design, super diferente. Uma coisa de shopping aqui em Juara, bonito, né? Simplesmente uma loja totalmente diferente, uma loja moderna, inovadora. Juara merece tudo de bom e de melhor que existir Brasil afora. Até mesmo fora do exterior, né? Porque nós vemos uma modernidade muito grande aqui. Um estabelecimento de shopping, né? Com certeza, com certeza. E nós queremos cada vez mais que Juara tenha esses tipos de empreendimentos. Para nós, de Lucas do Rio Verde, é muito gratificante poder estar aqui em Juara hoje, participando desta grande inauguração da Infocase. E nós que acabamos rodando muito o estado de Mato Grosso, atendendo diversos clientes, a gente acabou se surpreendendo com a ousadia desses proprietários, desses empreendedores, que acabaram investindo. Uma loja fantástica, uma loja muito bonita, muito estruturada, que eu tenho certeza que não será referência somente em Juara. E a Infocase hoje, ela é uma referência já ao estado de Mato Grosso. O grande diferencial do empreendedor é esse, é acreditar. É mesmo na sua situação aí de adversidade, né? Da dificuldade, ele busca empreender, ele busca mudar essa situação. Então, assim, a gente fica muito feliz de estar aqui e acompanhar o crescimento dessa empresa, que ela não é de hoje. Todo mundo já conhecia a Infocel e agora nós temos a Infocase. E muito disso que você falou, é acreditar na região, é trazer investimento, é gerar empregos, é gerar renda, é gerar imposto para a cidade também, porque sabe que tudo que é arrecadado aqui também fortalece para toda a população de Juara.